Para fazer um feat com vocês aqui na cidade, vocês chamariam, Badu? Tranquilo, de boa? Eu te chamaria, mano. Eu te contato, pô. Gabriel mandou aquela negra... Você viu aquela do Carneirão, mano? Cantando uma música da Rihanna? Aquela mina que estava cantando no Carneirão, na vacinação. Eu vi, eu vi. Agora eu não sei o nome dela. Eu esqueci o nome dela, velho. Eu também não sei. Sinara, mano. Canta muito. Ela canta muito, mano. Eu acho foda botar, tipo, essas vozes assim. Ela tem alguma coisa para produzir na internet ou é só faz... Não faz saber. Só que eu não entendo a menina, mano. A gente, a gente ouviu ontem, né? Na vacinação. Não, velho. Já pega, manda o Instagram para eles aí, já. Dá para fazer muito o bagulho foda com essas vozes. E dá para gerar mais reconhecimento para ambos, né, velho? Não, porque isso é todo mundo em prol do bagulho, né? Com certeza, mano. Por um bem maior, né? Por um bem maior. E para a cena da cidade de Alagoas, velho. Sim, sim. E vocês... E aí, se você não falou de jovem dex, estou aqui esperando. Você quer que eu fale o quê de jovem dex? Vocês estavam aí com história de jovem dex, querendo entender que parada é essa. Ah, mano. Sinara Vitória. É isso. Ela é braba, mano. Ela é braba. É, jovem dex, gosto do cara. Acho foda. É porque o Gabriel tocou no assunto, né? Tocou na ferida. Eu tenho um... Grau de parentesco. Não, com jovem dex, não. Qual o segredo sendo revelado aí agora? Não com jovem dex, mas com alguém dentro da rádio de produções, entendeu? Ah, tá. Aí, mano, já... Mas, mano, eu acho isso foda por quê? Porque eu não gosto, pelo menos eu, né? Chegar a pedir. E, tipo, não gosto que a minha imagem seja vinculada, tá ligado? Porque eu quero fazer minha parada e crescer sozinho na minha parada. Eles têm o bagulho deles. Eu também não sou mendigo. Não vou ficar pedindo nada, mano. Eu gosto de crescer sozinho. É como se você fosse o pai de Neymar, tá ligado? Se o pai de Neymar quiser fazer alguma coisa... Mas você negaria uma oposta de Sexta? Não, não negaria a Fit, tá ligado? Não, não, tipo, ele... Tá, ok. Mas não queria ser vinculado somente a eles, tá ligado? Eu gosto de ter minha parada, crescer meu império sozinho. Com o meu mano. Entendi. Que eu acho que é foda. Mas e você não acha que isso também alavancaria bastante vocês? Não, mano, entenda o que eu tô querendo falar. Pra vocês irem como produção pra lá, né? É, ou então entrar de repente, tá ligado? Mano, mas, tipo... União faz a força. É, não, com certeza. Com certeza. Se for sozinho, aí... Qualquer ajuda é necessária, tá ligado? Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Muito bem-vinda, aliás, principalmente de... O legal é que tá na mainstream, né, velho? Com relevância que eles têm, porra foda, mano. Só que nada muito... De muito como se fosse... Ah, eles estão só porque eles são... Porque eles conhecem alguém da Rache, tá ligado? Entendi. Aí isso eu acho bad total, mano. Que, tipo, tira todo o seu mérito, tá ligado? Tira todo o seu esforço. Parece que você não fez nada e chegaram e fizeram assim. O toque de mida, tá ligado? Não, é, tem essa parada. Só porque eles são da Rache. Porque eles são amigos da Rache. Aí, porra, isso é foda, mano. Porra. Tá ligado? Sei lá, velho. Mas se você que estiver assistindo aqui a live nesse exato momento e quer me chamar, eu aceito. Não tem problema, é nóis. Eu solto um bobão, faço as rimas e levo duas horas pra fazer duas linhas e repito até o final e é nóis. Mentira, nem escrevi, eu sei. Gagueja um pouco mais dá certo. É, a dicção aqui é perfeita. Qualquer coisa a gente resolve na produção, na pós-produção, né? Muito bom. Muito bom. Minha dicção é uma merda, velho. Eu sou meio gago. Eu não sou... Tá vendo? Eu não sou gago por muito pouco, velho. Por muito pouco eu não sou gago, velho. Minha dicção é... Mas, cara, normalmente quem canta não gagueja. Dizem, reza a lenda, né? Não, mas é isso. Você já viu algum gago e não conseguiram cantar? Nunca vi um gago cantando. Canta bem, porque ele não... As gagas de leos cantaram, né? Mas é porque quando você canta, elas já têm um ritmo do que elas vão falar na cabeça. Falar e pensar ao mesmo tempo que não dá certo. Então tem toda uma ciência por trás, né? Tem toda uma ciência por trás. Porra, então tem um futuro. Nada a ver. E aí, pessoal? Mas aí, vocês poderiam fazer um fit e botar seu nome na frente? Só dizendo. É, pode ser que sim, né? Seria bom, né? Porque aí não vai ficar parecendo que você chegou lá. Oi, primo, me dá uma música aí. Não sei se você é primo, né? Eu que sou o grau de parênteses. Oi, titio, me dá uma música aí. Aí você bota seu nome na frente, bota o fit de outra pessoa e dá tudo certo. É, mano, não tá ligado, mas... Não, eu entendi, eu entendi. Você bota o nome da outra pessoa e o seu fit. Entendem o que eu tô querendo falar, né? Não, eu entendi, entendi, claro, com certeza. E aí, eu entendi.